Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje eu trago pra vocês o jogo Clone Drone in the Danger Zone. Esse jogo, galera, ele é um jogo de combate de robôs. Bora jogar! Bem no começo, quando ele foi liberado pra jogar, e parece que tá cheio de mudanças, cheio de modos novos. A gente vai dar uma olhada, vamos jogar o Story Mod, se vocês gostarem, aí eu trago vídeos sobre os outros modos, certo? Eu tava no capítulo 2, mas eu vou... Vou restartar o capítulo. Vamos começar no começo. Shao Cruz é o nome do nosso boneco. Certo? Como é que esse humano é diferente do que o último? Esse humano ainda está vivo! Vamos lá. É uma espécie de... Como se fala? É... UFC misturado com... Não, UFC... É... Jogos Vorazes, como se chama aquilo? É... Uma espécie de... Big Brother, cara. De robôs. Tá sendo transmitido, certo? Nossa, matei na sorte. Tá sendo transmitido isso aqui pra um monte de gente, ó lá. Tem um monte de boneco ali, ó, do VVVVV assistindo, tá vendo? E aí tem um combate até a morte, mano. É como se fosse um programa de televisão, é isso que eu tava querendo dizer. Só que o bicho queria me matar ali e eu não consegui falar ao mesmo tempo. Agora, toda vez que a gente passa uma fase, a gente tem que fazer um upgrade se a gente ganhar lá. Certo? Eu gosto de seguir esse esquema aqui, galera. Eu coloco um clone, certo? A gente tem mais uma vida aqui, ó. E aí, se eu passasse a morrer, aí eu faço upgrade. Se não, eu coloco outro clone. Porque assim eu nunca perco, né? Ah, não sei que eu morri duas vezes. Mas a gente começa... No começo assim é meio difícil, mas já já a gente... Olha lá. A gente consegue... Quando a gente conseguiu o arco, aí fica bom a coisa. Outro esquema também é usar o cenário. Usar o cenário, você não precisa nem matar os caras. Tem que usar, galera, porque esse jogo é difícil, tá? Não fica achando que não, mas é... Eu uso, se você não quiser usar, o problema é seu. Mas eu uso porque é difícil. Ó, agora a gente pode fazer um upgrade. Certo? E eu vou colocar o bowl. Porque agora a gente pode atirar de longe, que é muito mais seguro. Certo? Ó lá. Eita, pega. O que que é isso? Eita, caraca. Nossa! Isso, eu nunca entredei nesse inimigo. Ele devolve o tiro? Nossa! Nossa! Aranha difícil, galera! Levanta, 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 levanta! Aranha difícil pra caramba, cara! Oh, oh, oh! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Ela joga um negócio que deixa você caído no chão, cara. Perigosíssimo! Aê! Pronto, agora que matou o aranha, já era. Agora é só mirar na cabeça e acertar esses caras. Não vou ficar batendo de frente, porque são três caras. Pra você tomar uma espadada, é fácil, velho. Lá, galera. Você corta a perna do bicho, ele fica bem zoado, tá vendo? É uma boa estratégia mirar na perna. Para de pular. Nossa! Cortei a cabeça do bicho. Parece aqui, ó. E perde completamente a mobilidade, velho. Não sei, atira na perna. Cara, vou devagar, vou na maciota. Não quero perder, tá ligado? Quero fazer o maior número de upgrades possível. Apesar que não leve no segundo fase, zero os upgrades. Aê! Capacidade de energia de novo. Boa. Um jetpack boladão. Que isso, que isso, que isso, que isso? E aí? Ah! Esse cara aqui é mais zico, hein? Aê! Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu passar aqui no meio. Eu sei que pelo menos um eu levo. E... Olha lá. Usa o cenário. Não fica com vergonha, não. O negócio é apelar. Aí, galera. Esse desafio aqui é zica. É um dos mais difíceis que tem. Ah, não. Não, não. Vou morrer. Vou morrer. Meu Deus. Não morri por sorte. Não morri por sorte, cara. Que sorte que eu levei agora, velho. Nossa, essa aranha tá se matando sozinha. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Corre. Ah, morri, velho. Ah, mano. Pô, perdi de vacilo. Fui lá querer dar espadada na aranha. Muita burro, velho. Dá espadada nada, rapaz. Joga coisas esses bichos aí, ó. Mal fácil, cara. Esse cara do arco aí, ó. É só não ficar parado que você não perde pra ele. Ele não ataca você de perto, esse trouxa. Perdi à toa a vida, velho. Não pode chegar. É, elas vão voltar as aranhas do 5 mil. Dá pra não ter passado sem perder, cara. Caraca, galera. Isso aqui tá difícil, hein. Meu Deus. Vai, morre. Eles estão defendendo, velho. Eles defendem se jogar na altura da espada. Eita, todo mundo perneto agora. Todo mundo perneto agora. Vocês morrem. Lembrou as duas pernas, já é. Eles não tem como se mexer. Caramba, difícil, velho. Galera, agora eu acho que é o último desafio, galera. Esse cara agora, se eu não me engano, ele rebate flechada, velho. É. Ah, me matou, velho. Esse cara aqui é perigosíssimo, galera. Difícil, cara. Difícil, hein. Acho que a gente não vai passar dele, não, velho. Defende ainda assim. Defende, velho. Finalmente. Alguém que pode realmente morrer. É o seu sorteio. Eu vou te ajudar a escapar. Em alguns momentos, as portas de arroz vão abrir. Você vai ter uma nova perna de força. E você vai correr por eles. Corre. E não parar. Pronto? Aqui vamos. Vamos lá, corre. Corre, senão a gente vai virar lata. Não vai pra cá, não. O que está acontecendo? Olha lá, os caras que dominam o show perderam o controle. Vambora, vambora. A gente vai escapar, vai escapar, vai escapar. Ixi. Ai. Passei, passei, passei. Vambora, vambora. Os empresários que dominam o show. E os últimos guerreiros. Vambora. Vambora. Para todos vocês ainda que estão em guarda, eu vou fazer o seu negócio. Survive. E eu vou te sair daqui. juntos nós podemos lutar. juntos nós podemos dar um endo para essa maldade. Vamos fazer isso. Vamos lá. Fim do capítulo 1, galera. Quem será essa inteligência artificial? Não sei. Só sei que agora começa o capítulo 12 e a gente está com o robozinho amarelo agora. Certo? Mas tudo de novo, galera. Porque agora vai ficar mais difícil. Isso é o que aconteceu. Não tem necessidade de encontrar ele. Não tem necessidade de qualquer coisa. 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 Caraca, mano. Já perdi o pedaço da perna. E agora não tem arco, não tem nada. Então vamos utilizar o cenário. Vamos utilizar o cenário, galera. O máximo que a gente conseguir. E aí, boa. Vai ficar andando aqui dentro que você atrai isso para cá. Passão. Esse aqui vai ser difícil, hein, galera. A gente vai continuar com o mesmo esquema. Só que no próximo vídeo. Certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido aí com o vídeo. Certo? Se gostaram, deixa o gostei, galera. Clica no like, que é muito importante. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Digam aí se vocês gostaram do jogo. Querem mais vídeo. Diga aí nos comentários, certo? E é nóis, galera. Aí, pronto. Para de falar. Aí, parou. É nóis, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Valeu, 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 valeu!